E nós estamos bastante otimistas, porque estando aqui em São Paulo, a facilidade com que os clientes, que é o nosso foco principal, cheguem até os nossos produtos, é realmente muito maior. É por isso que a gente está com essa maneira positiva de pensamento. Inclusive pensando-se no comércio internacional? A gente está aqui para isso. Aí as oportunidades podem vir a acontecer. Estando aqui, eu acho que a chance é boa. Com certeza a gente está aqui bastante otimista, esperando que 2013 seja um ano melhor, um ano diferente, porque 2012 realmente não foi legal, não foi bom, 2011 também não foi bacana. Então existe realmente essa necessidade de um ano promissor, de um ano bom. E a gente está achando que 2013 vai ser. Já um já foi muito melhor, né? Hoje a gente encontra, assim, grande dificuldade em apoio. A gente se sente, eu pelo menos me sinto, né? Abandonado, isolado, a gente não tem apoio de nada. Até os bancos têm fechado as portas para os empresários de Auenci. Então isso tem sido umas coisas, assim, bastante negativas. E como que vem a moda no setor de calçados para esse outono, inverno e meia estação? Ora, nós estamos ainda com muito, muito, muito brilho, né? A moda ainda está com bastante brilho. Os spikes, né? Que antigamente era aquilo que só metaleiro usava, veio muito forte na moda e eles continuam. E a gente está aí com uma coleção completa. As pipituzos, os escarpanzas, as meias patas, bota. Realmente a gente está aqui com uma coleção completa. E a gente está aqui com uma coleção completa.